Oi, gente! Tô muito empolgada porque o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos! Gente, quanto tempo que eu não trazia um vídeo de recebidos aqui no YouTube, né? Quem me acompanha aí nas redes sociais viu que ultimamente eu tava postando os recebidos mais nos stories do que aqui no YouTube. Nem lembro qual foi a última vez que eu fiz aqui no YouTube. Mas, é o seguinte, o recebido de hoje é diferente. Não é recebidos do mês, não é recebidos da semana. É porque chegaram três caixas aqui em casa, essas três caixonas aqui. Aí, eu percebi que duas eram de make e uma de roupa. E aí, eu pensei, vamos fazer algo diferente. Fiz uma enquete lá no stories e pedi pra que vocês comentassem se vocês prefeririam que eu abrisse os recebidos lá no stories mesmo ou aqui no YouTube. O diferencial é que no stories geralmente eu mostro, né? As coisas realmente são recebidos. Mas, aqui no YouTube, eu queria trazer algo, tipo, testando junto com vocês, testando as maquiagens junto, mostrando detalhadamente as roupas, né? Enfim, algo mais detalhado mesmo que vocês pudessem ver melhor. E o YouTube ganhou! E eu fiquei super animada porque eu realmente estava querendo testar junto com vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários o que você prefere. Se você prefere no stories, de vez em quando aqui no YouTube, se você tá gostando desse estilo. E é isso. Ah, e lembrando que estamos no ano todo dia, então tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal. Não percam, vamos ficar juntinhas esse mês, tá bom? Combinado? Como eu disse que eu ia testar as coisas junto com vocês, eu juro que eu levei a sério, viu? Porque eu tive que abrir um pouquinho pra eu ver, né, se era realmente o que eu tava achando que era. Mas eu não consegui ver as coisas direito, sabe? Tanto que tem uma que, na verdade, eu nem abri. Mas essa daqui eu vi que é uma máscara de si. E aí eu quis testar junto com vocês, por isso que eu nem apliquei máscara. Quem percebeu? Essa daqui é da Eudora. Veio essa caixinha. E aí veio assim, ó. Nossa, eu achei super legal essa caixa, achei bem diferente. Cílios oito vezes, mas curvados instantaneamente. E aí veio um espelhinho e a máscara. E eu quis testar essa máscara junto com vocês, porque quem me acompanha sabe que eu gosto... Que eu gosto muito dessa Eudora Soul Turbo, sabe? E aí essa daqui é uma nova versão. E aí eu quis testar essa daqui junto com vocês. Ó, essa daqui. Achei a embalagem bem bonita. Vamos ver como que é o pincelzinho. Ah, ele é bem diferente. Conseguem perceber que o pincel dele é curvadinho? Faz tipo um... Sabe? Tá, mas vamos ver, né? Vamos ver se o negócio aqui funciona. Não vou aplicar muito, assim, tipo, ai, perfeitinho, porque quero ser mais rápida aqui com vocês. Ah, falando nisso, já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uns meses atrás, dando dicas pra você deixar os seus cílios bem grandes sem usar cílios postiços, sabe? Então eu dei alguns truques pra aplicar a máscara e dar um efeito mais legal. Então se vocês quiserem, também confiram esse vídeo aí depois. Ó, tô curtindo, gente. Olha, gente. Uma camada só. Curti, vou passar no outro olho. Um fato sobre mim, eu sempre borro na hora de aplicar a máscara. Então se você borra também, tamo junto, tá bom? Tá tudo bem. Pronto, apliquei no outro olho. Eu amei, gente. Gostei muito do resultado. De verdade, gostei muito. Isso porque, eu não sei se vocês também são assim, mas a máscara, quando ela tá nova, eu não gosto muito dela. Eu gosto quando ela já tem algumas semaninhas de uso, sabe? Eu sinto que ela fica com uma textura melhor. Mas de primeiro eu já gostei. Então, muito obrigada, Eudora. Amei a nova máscara de cílios de vocês. Vamos pra próxima caixa. Essa daqui tá bem grande. E é da Ruby Rose. Eu não vi, tá, gente? Eu vi assim, mais ou menos, mas eu não abri nada. Ruby Rose Cosméticos. Olá, sua linda, tudo bem? Prepara seu coração. Você está recebendo os lançamentos da Ruby Rose Cosméticos. Hum, vejo que tem paleta de iluminador. Seis lançamentos de paletas de iluminadores e duas paletas de sombra. Eu acho que é isso. Não sei se eu confundi aqui. Gente, kit de pincéis profissional. Caraca. Ai, deixa eu já abrir aqui tudo com vocês. Ó, a caixinha vem assim. Uau. Gente, parece um fichário de escola. Que top. Olha isso. Que demais. Isso daqui é o porta-pincéis. Gente do céu, que demais. Eu não lembro se eu mostrei no YouTube. Não, acho que foi nos stories. Recentemente eles me enviaram. Foi nos stories mesmo. Eles me enviaram... Ou foi no YouTube? Naquele momento que você fica meio perdida, mas eu acho que foi nos stories. Eles me enviaram vários pincéis. Eu acho que são todos os pincéis da coleção deles. Tanto que eu uso muito. Quer ver? Deixa eu mostrar. Ah não, eu levei pro cantinho. Como aqui eu já tinha os pincéis de maquiagem. Lá no cantinho vai ter outra penteadeira pra quando eu fosse me maquiar lá. Eu levei alguns desses pincéis pra lá. Mas eles me mandaram todos. Então olha que kit demais. Agora é só você preencher o porta-pincéis. Mas caraca, isso daqui pra maquiadora é muito massa. Realmente é um kit de pincéis profissional. Sério, as maquiadoras piram. Isso daqui pra viajar também, olha. Maravilhoso. E a qualidade é muito boa. Caraca, não. Tô chocada. Vamos lá pros próximos itens. Olha essa paleta de contorno. Aquele desespero pra abrir, talvez. Gente, olha isso. Olha esse iluminador. Gente, essas paletas são tudo. São as cores que a gente mais usa. Além de usar essas cores pra contorno e pra iluminar. Eu não sei vocês, mas eu uso sempre pra marcar o côncavo. Pra iluminar assim. Gente, olha esse iluminador. Rose Gold. Ah, eu já quero usar. Quero usar, vou usar. Eu já passei iluminador, mas eu vou dar uma reforçada aqui. Que eu acho que já tá saindo. Caraca. Olhem isso, gente. É muito pigmentado, olha. Caraca. Que lindo. Amei. Gente, sério, olha esse brilho. Nossa, tô apaixonada. Como eu já fiz contorno do meu rosto, vou usar alguma dessas sombras aqui pra marcar o côncavo. Vou pegar essa daqui. Lindo demais esse marrom. Gente, a pigmentação é maravilhosa. Sabe o que que eu achei demais? Eu não sei se vocês vão conseguir perceber isso no vídeo. Uma coisa que eu não gosto em alguns bronzers, assim, contorno em pó, é que às vezes eles têm, tipo, esse tom mais escuro, né? Mas às vezes, pelo fato de teu tom muito escuro, ele fica muito carregado a hora que você vai passar. E a textura desse daqui, eu senti que é uma textura que espalha muito bem. É até um pouco difícil de marcar o côncavo, porque ele vai esfumando muito fácil. E isso pra contorno é simplesmente incrível. Eu não sei se vocês entenderam isso que eu quis dizer. Mas quando você vai aplicar o contorno e a textura é mais fácil de espalhar, igual esse aqui, ajuda demais, demais mesmo. Então, assim, já gostei bastante. Gente, olha isso! Caraca! Gente, que paletas maravilhosas são essas? São todas de iluminador. Gente, olha que coisa mais linda essa embalagem. Esse aqui é o Shine Brighter. São seis paletas de iluminadores. E essa que eu mostrei pra vocês são contorno e iluminador. Ai, elas são em creme. Essa daqui é em creme. Que top! Olhem isso. Aqui, ó. Gente, isso daqui fica lindo pra passar no olho. Fica bem glow, assim, bem verão, bem, sabe? Ai, que demais. Bem cremosinho mesmo, sabe? Na verdade, isso daqui fica legal pra, sei lá, você... Enquanto tá fazendo a pele, aplicando a base, o corretivo, você já usa o iluminador, assim, em creme. Mas eu acho lindo pra fazer essas sombras molhadas, assim, sabe? Eu acho muito, muito bonito. Amei essa primeira aqui já. Vamos pras próximas. Olha essa. Essa daqui é em pó. E eu amei, amei, amei muito essas cores. Brilha muito, olha isso. Vou sair daqui igual um globo de luz, assim, com uma árvore de Natal, alguma coisa assim. Deixa eu mostrar a pigmentação. Amei esse tom aqui, ó. Vamos pra próxima. Essas paletas me lembram muito produtos que não são do Brasil, sabe? Uns produtos, assim, mais importados, umas paletas gringas, me lembra muito isso. Nossa, gente, esse aqui é bem douradão, ó, essa daqui. Essa daqui é uns tons mais rosados, como vocês podem perceber. Eu quero aplicar essa sombra dourada aqui no olho, vamos ver. Que sombra linda, gente. Sério, olha isso. Isso daqui pra pele negra dá o iluminador perfeito mesmo. Maravilhoso. Esse aqui é um tom meio champanhe, meio rosado, meio lilás. Diferente. Tudo bom? Amei. Gostei muito dessa. Eu acho que essa daqui, eu consigo usar ela mais no olho. Não, mas se bem que esses dois tons, esses três tons aqui dão super certo pra minha pele. Agora esses três aqui, já vi que eu vou usar muito no olho. Amei. Agora, a última de iluminador. Gente, essa aqui é muito linda. Olhem esse tom. Ai, eu queria que vocês vissem bem assim, de pertinho, sabe? Essa é a Angel Flash. Ah, agora que eu entendi o nome. O nome tá bem em cima. Eu achei que isso embaixo era o nome. Então deixa eu mostrar direitinho agora. Que eu já mostrei todas, deixa eu mostrar o nome dela. Essa é a Angel Flash. Que é a última que eu mostrei aqui pra vocês. Essa daqui é a Light My Fire. Nossa, meu inglês, gente. Tadinha de mim, tadinha. Essa daqui que é aquela mais dourada, né? Mais quente mesmo. Essa é a Magic Happen. Que ela é mais rosadinha. E essa Shine Brighter. Que é a de iluminadores molhados, né? Que eu mostrei primeiro pra vocês. Gente, sério. Olha essa embalagem. Eu achei a embalagem muito, muito linda. E eu amo essas embalagens que são transparentes. Porque você já consegue ver o que tem aqui dentro, sabe? Então me ajuda demais na hora de procurar as coisas. Ah, e me contem também o que vocês acham de embalagens que são assim, meio que de papel, né? Assim, papelão. Eu não sei. Mas é como se fosse um papel mesmo. E eu tô gostando, viu? Essas que tem imã, assim. Eu tô gostando muito. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei... Hum... Isso aqui eu não sei se vai resistir. Mas tá resistindo bastante. Eu sempre deixo no meio das nossas maquiagens. Levo pra viagem. E essa que eu tenho com essa embalagem aqui tá durando muito. E várias marcas estão fazendo também. Agora, vamos pra essas duas aqui. Que essas são sombras mesmo. Kit de sombras. São 12 sombras e um primer em cada uma. Então vamos lá abrir. Vou começar por essa daqui, que é a Just Perfect. Olhem, gente. Muito, muito prática. Olhem essas cores. Tem sombra opaca e sombra brilhosa também. Gente, muito prática. Isso aqui pra levar pra viagem... Como vocês podem ver, ela é pequenininha. Ela não é muito grande. Mas tem o quê? 12 sombras aqui. Dá pra fazer muita, muita coisa. Sem falar que eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, gosto de usar, às vezes, essas aqui como pó pro rosto mesmo. Ilumino as olheiras com elas. Essas aqui, ó, dá pra usar como contorno do rosto. Então, assim, dá pra você levar essas paletinhas, assim, com sombras opacas pra viagem e usar não só no olho, mas também pro rosto no geral. Ah, gente. E essas aqui chamam Pocket Kit. Então é realmente um kit, né, pequenininho. E é realmente a ideia que eu tava falando, ó. What is in my bag? É tipo o que tem na minha bolsa, né, eu acho. Então você leva pra viagem, põe na bolsa e já usa pra um monte de coisa. Gente, que ideia genial. Amei. Essa é a HB9946 e essa é a HB9947. E essa daqui é bem tradicionalzona, bem cores neutras mesmo. Já essa daqui também é tons neutros, mas tem algumas coisinhas diferentes. Ela tem uns tons mais quentes, como vocês podem ver. E tem outros mais frios aqui. Tem esse roxo, meio azulado. Então é, tipo, pra quem gosta de sombra neutra, mas também gosta de dar uma diferenciada. Eu gostei dessa. Olha essa. Gente do céu, olha isso. Não, não vou nem mexer aqui, não vou nem colocar muito aqui. Gente, eu encostei. Tipo, fiz assim. Muito pigmentada. Caraca. Vocês viram que eu mal encostei o dedo? Aqui ainda tem muito aqui, ó. Essa make aqui tá ficando linda, né, gente? O que vocês acham, meninas? Tá linda, linda, linda. E o primer é esse daqui que tem aqui no meio. Assim, como vocês viram, elas já são muito pigmentadas. Só que a sombra, pra ela ficar mais ainda, é sempre bom você usar um primer. Então o legal é que já vem aqui. Amei, amei. Ruby Rose, muito obrigada pelas makes. Amei, fiquei apaixonada por tudo. Vou usar muito, porque vocês sabem que eu uso mesmo. E fiquei, assim, chocada com tudo. Maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo colocar os preços, né, delas aí pra vocês. Pra vocês terem uma noção. Os produtos são sempre baratinhos. Em comparação com a qualidade, né? Pela qualidade, eu acho os produtos da Ruby Rose muito baratinhos. Então, vou deixando o preço aí, enquanto eu falo também. Agora, vamos. Não precisa ser que tá pesada, hein? Eu fui pegar com a mão só, mas eu precisei pegar. Vamos pra essa última caixa, que é uma das coisas que eu estava mais ansiosa também pra abrir. Que é de roupas, de looks. E eu quis abrir junto com vocês, pra gente ver realmente direitinho a roupa, né? Porque às vezes, pelo Stories, não dá pra ver direito. Ah, e é da Whatever. Essa loja, eu amo essa loja. Já tem muito, muito tempo que eles me enviam. Então, é até legal pra vocês verem, né, melhor as roupas. Mas eu uso muito, muito roupa deles, gente. Uso muito mesmo. Uau! Quanta coisa, ó. Ai, quero abrir isso aqui. Esse aqui, acho que eu vou ter que ficar meio em pé, né, pra vocês viram de linda. Estou de short de pijama, gente. E agora? Gente, essa é a vida de youtuber, viu? Vocês acham que a gente usa uma roupinha linda aqui por baixo? Essa é a realidade. Tcharam! Como eu sou muito esperta, muito inteligente, eu já vesti o look aqui que eu recebi, gente. Olhem que gracinha essa jardineira. Ai, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha que coisa mais fofa. Eu valorei muito essas coisas, gente. Quando o pacote, sabe? Tudo vem muito bem feito. Eu acho isso muito legal. Cheguei e fui feito especialmente pra florir o seu dia. Uau! Ai, eu escolhi esse tom aqui de rosa. No vídeo tá mais claro, mas deixa eu escurecer aqui um pouquinho pra vocês verem. É mais ou menos nesse tom, assim, rosa mais pink mesmo. Amei demais, demais, demais. Vou usar demais. E é um jeans meio molinho, sabe? Não é um jeans grosso. Na verdade, ele é grosso, mas ele é molinho. Não sei explicar. E outra coisa que eu vi no site deles que eu gostei muito. Eu não sei se antes era assim. Essa daqui, se não me engano, é o tamanho P ou PP. Eu acho que é o P. Só que em todos os tamanhos tem, tipo, sei lá, P e P+, PP e P+. É aquele tamanho, né, o P, e o P+, é um P um pouco mais comprido. Então, se você for alto ou baixinho, você já vai ver o que vai ficar melhor pra você. Como eu não gosto das coisas muito curtinhas, eu escolhi esse daqui no tamanho mais. Queria mostrar pra vocês, que tá um pouquinho mais comprido. Olha a bagunça que está por aqui. Mas daí ficou um pouquinho mais comprido, sabe? E aí eu gostei muito, muito disso. Achei super legal. Então, agora vamos pros próximos. Caraca, gente, olha isso. Olhem esse casaco. Mara... Não, aqui e o Nayo, eu não sei se eu vou conseguir usar isso. Mas já pensou no Aerolook, olha só. Já tá super empolgada aqui. Ó, ele é todo, então, de botões aqui. Amo o botão que é assim, ó. Só fazer... Amo, amo muito. Esse aqui também é o tamanho P. E aí eu acho que eu escolhi o P normal. Ah, e o legal dele é que ele é aqueles que apertam aqui, ó. Fica bem marcado na cintura. Nossa, gente, muito top. Maravilhoso. E é nesse jeans molinho também, bem confortável. Amei muito, muito mesmo. Próximo item... Ai, gente... Uma saia midi, que coisa mais linda. Nossa, amei. Maravilhosa, gente, olha só. Eu gosto muito de saia midi, vocês sabem. Só que eu sempre uso aquela jeans e uma preta que eu tenho. Tem uma laranja também, tem outra jeans também. Mas enfim, eu uso muito. Eu gosto muito, 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 muito mesmo de saia midi. Eu acho que é uma peça estilosa. Uma peça muito confortável. Então eu gosto demais, demais, demais. E essa daqui é super fofa. Eu não tinha nenhum estampado assim, eu acho. E essa dá pra ver que ela fica bem marcadinha na cintura. E bem rodadinha. Pra pôr com uma blusinha preta, uma blusinha branca. Nossa, amei. Já quero usar. Gente, que lindo! Ai, é um body. Nossa, que legal. Esse aqui eu não sabia. É esse e esse outro aqui. Vamos ver. Gente, sério, muito lindo. Olha que gracinha. Será que dá pra usar como biquíni? Eu acho que dá. Porque o material parece de biquíni. Gente, olha atrás. Que gracinha. Nossa, eu podia ter levado pra praia. Tudo agora eu penso nisso. Vou pensar assim, nossa, quero voltar pra Maragogi. Gente, muito, muito lindo. Amei. Outra dica que eu vou dar pra vocês. Essas peças aqui que eu escolhi, essa, essa daqui e essa aqui não costuma encolher. Porque não é viscose. Mas sempre que você comprar alguma roupa que seja de viscose em qualquer site, compra um tamanho a mais porque a gente sabe que encolhe. Então eu já passei muitas vezes pela situação de pedir um tamanho exato. E aí lavou, encolheu, perdi a peça e foi isso. Então assim, gente, sempre que vocês forem escolher algo que seja de viscose, se possível eu escolher um número maior. A não ser que, sei lá, você entra em contato com a loja, com o site e pergunta se realmente não vai encolher ou então realmente vai encolher. Pra você saber, sabe? Mas sempre encolhe, gente. A gente sabe que sempre encolhe. Então é bom escolher um tamanho a mais. Porque geralmente encolhe na primeira lavagem. E aí depois fica de boa. Então é isso. Ah, esse aqui é um cropped. Que gracinha de cacto. Minha mãe ama cacto. Gente, que fofo. Nossa, pra pouco aquele short meu de jeans alto que eu vivo usando. Já tenho um milhão de fotos no Instagram com ele. Só uso aquele short. Ah, ia ficar lindo. Gente, desculpa aparecer assim do nada com uma câmera diferente filmando assim. Mas é porque tinha essa blusa aqui e eu não tinha visto na caixinha também. Olha que linda. Ela é tipo ombro a ombro. E aí dá pra usar junto com aquela saia. Amei muito, muito mesmo. Super usável. Muito obrigada, whatever. Amo as roupas de vocês. Amo o trabalho de vocês. Gostei demais mesmo. Muito obrigada. Beijo. Então foi esse o vídeo de hoje. Foram esses os recebidinhos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A ideia dos recebidos é realmente poder compartilhar tudo com vocês. Passar a minha experiência. Dar alguma dica de produto. Dar alguma dica, né, enfim, de alguma coisa pra vocês verem melhor. Verem detalhadamente. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de recebidos aqui no YouTube, me contem que eu posso trazer mais, tá bom? Eu parei um pouco de trazer os recebidos do mês, porque eu tava achando muito difícil ter que acumular e deixar as coisas sempre só pra mostrar no final do mês. Então se vocês quiserem recebidos nesse estilo, que são menos coisas, né, foram três caixas, menos coisas, porém mais detalhado, me contem aqui que eu posso trazer mais. Tá bom? Combinado? Então é isso. Um beijo. Muito obrigada por tudo. E até amanhã. Tchau! Tchau!